E agora é um momento muito especial para a nossa escola. Com a palavra, nosso presidente padre Rosalvinho. É uma alegria muito grande e enorme, do tamanho do coração de Deus. Quem pensa que é Dom Bolsorreza, está enganado. Aqui se trabalha, trabalho árduo para chegar com essa bateria linda e maravilhosa, aquecendo, se Deus quiser, não vai dar mancada. Vai ser só alegria, muita paz e muito amor. Pai nosso que está em nosso céu, santificado seja o vosso nome. Tenha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a nos deixeis cair em tentação, a livrair-nos do mal. Sem a mãezinha do céu também, nossa escola não vai chegar a bom lugar. Com ela, teremos tudo e chegaremos à vitória, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça. Senhor e convosco, bendita são nós e pelas mulheres. Bendita é a fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, provai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. São busco no picadeiro. Alô, vambora! Alô, na comunidade de Itaquera! Chegou o nosso momento. A gente demorou muito para chegar até aqui. Perdemos muitas pessoas especiais. Mas nesse momento, é um momento de reflexão, mas também um momento de alegria, porque nós podemos finalmente chegar nesse solo sagrado, que é o Sambódromo do Aembi. E eu quero que vocês venham comigo, porque eu tenho certeza absoluta que a nossa escola está preparada para subir e o maior responsável para que esse acesso chegue são vocês. Por isso, eu quero que vocês venham comigo e repita assim, eu posso! Eu quero! Eu vou conseguir! Eu sou Dombosco de Itaquera! E eu vou à luta! Vamos chorar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos começar o nosso show! É um jogo especial para o nosso futebol. Que a gente já sabe como começa! Pessoal! Estão me vendo aí de trás! Vamos naquele passinho! Todo mundo! Todo mundo! Eu vou largar a canção e todo mundo estiver saindo agora, hein? É isso aí! É isso aí! É Dombosco de Itaquera! E eu vou começar daqui! E vocês soltam daí, hein? Quero ver! Quero ver! Girar o mundo! Eu quero ver! O que é? Nas ondas da vida Nas ondas da vida Nas ondas da vida Nas ondas da vida E temizada de amor Eu quero ver! Tira Nas ondas da vida Tô te embalando Nas ondas da vida A proteção Desenheçada Pela força do dragão Bolzinha pra cima, bolzinha pra cima Passando energia É a nossa escola chegando É a do Bosco de Itaquera Tá todo mundo preparado aí Não escutei, não escutei Tá todo mundo preparado aí Então eu quero ouvir o seguinte E vai pensando Que a gente só reza Alô, mestre, bola É disso que eu tô falando Alô, do Bosco de Itaquera Chegou a nossa hora Aplausos ao bom de criar Temos juntos O mestre, a visão de educar O que tem de ter noção O que tem foi O amor é o que eu quero É isso que eu quero O eterno aprendi O alimento da alma Reconhecer Sou do Bosco sempre Eu quero, eu quero O meu Deus vai ser o meu Deus O meu Deus vai ser o meu Deus Mas quem sabe o que a gente quer O meu Deus vai ser o meu Deus Eu posso ser o meu Deus O meu Deus vai ser o meu Deus Vem viajar, o sol do momento Trazada da justiçação Vem todos os casos, o meu Deus Nosso modo, a inscrição Vem lá, cada é sântica A filosofia, vence o mundo saber No mundo, camcate de pessoas O mundo disse com as pessoas Vem lá, e o meu Deus Criou o meu poder de identidade Eu sou a Tia Vem pra te dar, tudo é pra te ter Gente, mano, eu quero Vem viajar, as obras da vida A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.